Fala pessoal, beleza? Espero que esteja tudo muito bem com vocês. Aqui é o Vini, nesse vídeo aqui a gente vai passar rapidamente por várias promoções que estamos tendo aqui no AliExpress. Galera, estou gravando esse vídeo no dia 10 do 11, ele vai ao ar logo em seguida, estou gravando meia noite quase, vai virar o dia 11 do 11. Galera, aproveite porque esse é o dia recorde aí para você pegar as promoções, para você comprar o seu PC, montar o seu PC, comprar as peças que estão faltando para você montar o seu PC, para você comprar as peças que estão faltando para você fazer o seu mega upgrade e aproveite porque esse dia promete bombar, galera. Depois o restante de novembro deve ser mais fraco, é natural acontecer isso no AliExpress, tá? O mais forte mesmo é o 11 do 11, mas eles já começaram com promoções aí fodas desde o dia 1. Galera, tudo que eu mostrar nesse vídeo, eu vou deixar na descrição para vocês um link para um documento do Google Docs, tá? Esse documento aqui, vocês vão conseguir abrir aqui todos os links bonitinhos do que eu falar aqui nesse vídeo, beleza? Provavelmente eu não vou mais trazer vídeo sobre o 11 do 11, talvez eu traga algum de promoção no futuro, mas, por enquanto, vai ser esse, tá? Tem dicas para vocês, essas dicas servem para qualquer produto. Procure por esse botãozinho aqui, ó, pegue seu desconto, aqui, ó, desconto de loja, e ele vai dizer aqui se a gente tem descontos disponíveis. No caso, esse vendedor aqui, o menor desconto que ele tem, o mais fácil de conseguir, é o de R$5,00 aqui para compras de R$539,00. Vocês não estão vendo aqui, ó, mas eu vou mostrar, ó, para compras de R$539,00. Daria para aplicar nessa placa-mãe aí, tá? Então R$5,00 de desconto. Outra dica, se não tem, não tem o que fazer. Por exemplo, esse aqui não tem o botão adicionar ao carrinho. Deixa eu botar o próximo produto aqui, vamos ver se tem para mostrar para vocês, tá? Também não tem, nossa, estamos... Beleza, achei um aqui que tem, ó. Tem o botão adicionar ao carrinho com um simbolozinho de moedinha. Galera, se o produto tiver isso, sempre adicione ao carrinho, porque isso vai te dar essas moedinhas e essas moedinhas vão te dar um desconto adicional na hora de fechar a compra, tá? Então vá adicionando tudo ao carrinho aí para ganhar essas moedinhas. Se tiver a opção de cashback também, ative o cashback aí da peça, do pedido. Esses aqui, que tem essas opções aqui, é para você fazer uma compra só desse produto. Não tem a opção de você criar um carrinho de valor maior e conseguir um maior desconto, tá? Então por isso não tem a opção adicionar ao carrinho, mas sempre procure isso. Cupom da loja, adicione ao carrinho para ganhar moedinhas. E tem também, na finalização do seu pedido, nós temos cupons de desconto do próprio AliExpress. Galera, esses cupons de desconto, eu vou deixar ali embaixo, naquele documento que eu acabei de mostrar para vocês. Vocês rolem até o final e vocês vão ver os cupons de desconto que tem disponíveis aí, tá? Temos cupons de desconto de R$50,00 para pedidos a partir de R$600,00, de R$120,00 para pedido a partir de R$1.500,00 e de R$300,00 para pedido a partir de R$3.000,00. Correndo o risco aí de talvez durante o dia fique ligado no AliExpress, que pode ser que eles liberem cupons novos. Beleza? Então dadas as dicas iniciais, vamos passar rapidamente pelos produtos. Ó, primeiro produto aqui é um kit com um Xeon X99, um 2670 V3. Galera, esse processador aqui é monstruoso e vocês não fazem ideia, tá? É um processador aí com 24 threads de 12 núcleos, tá? Monstruosão mesmo. E esse kit aqui já vem completinho, tá bom? Já vai ter memória, já vai ter processador e a placa-mãe. Claro, vai faltar você comprar o cooler e o restante das peças, né? Mas o coração do computador já vai estar tudo aqui. O valorzinho é esse, com mais os descontos aí vocês vão chegar aí a pouco mais de R$600,00, valendo muito a pena. O próximo aqui que eu selecionei para mostrar para vocês é esse fone de ouvido aqui. Até tenho um que eu pedi e já está quase chegando, galera, vai ter unboxing no canal, tá? Promete ter muita qualidade. Detalhe, galera, que não é USB, tá? Ele é P2. Então você vai precisar usar aí a conexão convencional de áudio, né? Se o seu PC só exige que você use USB, esse aqui não vai servir para você, tá? Mas está um preço muito bom e apresenta muita qualidade. Inclusive diz aqui que é compatível até com o Play 4, com som surround e tal. Parece ser foda pra caramba, né? Eu estou muito afim de testar. Sem contar que, galera, eu sou grande e eu tenho orelhas proporcionalmente grandes também. Então, e aqui aparentemente nós temos uma bela, um belo espaço para colocar ele na cabeça. Tá aqui com o Xbox e tal. Beleza, próxima peça aqui, RX 5500 XT. Galera, eu já tenho uma placa dessa, vocês já viram unboxing no canal, a minha da Power Color. Eu paguei mil reais na época. Isso que eu peguei barato. Depois ela subiu bem mais, só que hoje caiu. Então hoje a gente consegue comprar aí por esse valorzinho. Aí você vai pegar mais o cupom da loja aqui, vai adicionar no carrinho pra dar mais um troquinho de desconto. E no final você vai pagar aí 400 e alguma coisa reais. Vale muito a pena, sendo que você consegue parcelar aí em 4 vezes sem juros no AliExpress, pra qualquer produto aí, né? Dependendo do valor do pedido, tá? Tem valor mínimo pra parcelamento. Mas você consegue parcelar em até 12 vezes no AliExpress também. Sendo que em 12 vezes vai ter um juro. Mas o juro do AliExpress é, nossa, é menor do que juro de empréstimo que o seu pai faça pra você. Tá bom? Dá muito menos do que 1% ao mês. Próximo que eu separei pra mostrar pra vocês aqui, é um Ryzen 5500. Geração nova aí de Ryzen, foda pra caramba, 5500. O valor tá esse, mas vai ter mais descontos aí. Ah, galera, um detalhe importantíssimo pra vocês. Se vocês acompanharam a cotação do dólar, ele tá subindo, tá? Então pode, aproveite aí e compre logo, porque todo dia a cotação aqui no site do AliExpress atualiza. Porque o vendedor anuncia em dólares, então aqui ele tá convertendo pra reais automaticamente pra gente. Se você espera pra comprar, sempre no dia seguinte vai ser atualizado. Ou pra mais ou pra menos, de acordo com o que o dólar subiu ou baixou. E a tendência nos últimos dias aí tá sendo de dólar subindo. E bastante, tá? Ó, galera, olha aqui, ó, que sinistro, ó. Hoje o dólar tá isso aí, ó. 535. E a tendência é que ele suba mais, ó. Ele chegou aqui a 5.04, né? Lá no dia 5. E aqui, ó, tá só subindo, só subindo. Vou fazer o quê? Próximo produto. Ryzen 5 5500G. Galera, esse aqui tem vídeo integrado. Então, se você quiser montar um PC com Ryzen mais econômico aí, só que sem precisar comprar uma placa de vídeo, né? Pega o 5600G que ele tem vídeo integrado. Temos o cupom de desconto aqui que eu não sei se vai aplicar. Um cupom tão grande, tá? Mas tá aqui, ó. R$184,00 pra compras a partir de R$374,00. Então, teoricamente, a gente derruba esse R$806,00 menos R$184,00. A gente joga isso aqui pra R$600,00, galera. Nossa! Muito barato mesmo. Tá? Se você conseguir pegar nesse preço. Vamos pro próximo produto aqui. Separei pra vocês. O Ryzen 5 600. Esse era o G, né? Com gráfico integrado. E esse aqui é o 5600 normal, que não tem placa de vídeo integrada. Então, você pega aqui R$763,00, tira R$133,00. Vai chegar a R$630,00. Com mais o cupomzinho do AliExpress lá, você vai conseguir baixar isso aqui pra R$500,00. Vale demais. Esse aqui eu separei pra vocês. Vai ter o link na descrição. Mas talvez ele esteja disponível ou não no momento que você for consultar, tá? Esse aqui, ele sai e volta o tempo todo. É o 5700X. Esse aqui já é bem mais foda. É o Ryzen 7, né? Tem 16 threads. Separei pra vocês aqui uma placa de vídeo da Shelly. Uma RTX 3070 de 8GB. Temos aqui cupom de loja. E dá pra aplicar ali o cupom de R$27,00 deles. Dá pra aplicar também o cupom do AliExpress. E os valores, neste momento, são esses aqui, tá? Tava bem mais barato, agora subiu. Mas fiquem de olho aí que pode ter uma alteração no valor. Essa placa é muito foda. Promete ser nova, tá? Se não for nova e você constatar que não é, você abre uma disputa depois que receber e pede uma parte aí do valor que você pagou como reembolso. Vai deixar ela bem mais barata. Próximo item aqui que eu separei pra vocês é uma placa-mãe... Um kit Xeon X99 também, com uma placa-mãe da Juan Anzi. R$628,00, galera. Esse aqui é um 2640 V3. Ele é um pouquinho mais fraco do que o que eu mostrei antes. Tá? A mais, já vai dar aí um belo up aí no seu PC, se você tiver um mais antigo. Você vai conseguir jogar com muita qualidade usando esse kit aqui. Já vem processador, placa-mãe e memória também. Próximo que eu separei pra vocês aqui... Outro kit X99, com Xeon 2670 V3. Esse aqui também é 16 núcleos. 12 núcleos e 24 threads. Tá aqui a R$714,00. Placa-mãe, memória e processador, galera. Muitas vezes você vai comprar alguma coisa aqui, né? No Brasil, só na placa-mãe você já vai pagar esses R$700,00, R$500,00. Então aqui tem mais processador e memória. Tá muito bom. Outro que eu separei pra vocês aqui... Essa placa de vídeo aqui, uma RTX 3070, só que agora da MLLSE. Tá nos valores melhores do que o da outra lá, tá? Só que, porém, ela também promete que é 100% nova. Mesmo esquema, se você constatar que não é, você pede o reembolso. A diferença desse anúncio é que nós temos duas versões. De três fãs e de dois fãs. Fique atento aí se o seu gabinete, o seu case do PC, ele é pequeno. Não vai caber de três fãs, tá? No meu caso, eu tenho o Magpie 3, da Pichal. A placa... Vocês conseguem ver unboxing no canal, tá? Da minha RTX 3070 e testes, instalação e testes nesse PC aí. Vocês podem perceber pelo meu unboxing que ela coube dentro do meu gabinete. A de dois fãs, mais uma de três, que aumentaria o tanto de outro fã pra trás, não teria espaço pra eu instalar naquele gabinete, tá? Então, atente a esse detalhe. Compre a que couber no seu PC. E a de dois fãs é mais barata, né? Olha aí, ó. Tá um valorzinho considerável de diferença. A loja tá aí, ó. Você consegue ver. Próximo item que eu separei pra vocês, uma placa-mãe da Soyo. B550M. É uma placa-mãe aí pra Ryzen. E ela suporta até os Ryzen mais top aí da geração, tá? R$500 aí, com mais uns cupons de desconto, você vai chegar aí a menos de R$500. Vai ficar R$400 e alguma coisa. Próximo que eu separei pra vocês aqui, uma placa de vídeo RX 580 de 8GB. Galera, essa aqui é o Supra Sumo aí. Se você quiser rodar qualquer jogo hoje, qualquer jogo mesmo, não vai ter nada que ela não vai rodar. Só que você vai rodar em resolução Full HD, tá? Alguns jogos desses você vai poder jogar no Ultra, alguns você vai poder jogar no máximo ou no médio até. Dificilmente você vai achar algum jogo que você vai ter que baixar além do médio. Tá? Então você vai jogar do médio pra cima em Full HD, não 4K, tá bom? Por R$300, galera. Pô. Uma placa dessa aqui tava R$1.300, R$1.500 há pouquíssimo tempo atrás, né? E Veneda é uma marca que, apesar do brasileiro não conhecer muito bem, é uma marca muito conceituada. Vale a pena, eu recomendo pra vocês aí que estão com um orçamento um pouco mais curto. Beleza? Próximo aqui, galera, eu pedi também, também já tá quase chegando. SSD da X-Ray Disc. Eu pedi aí SSD, se eu não me engano, nem lembro mais o que eu pedi, porque eu pedi mais de um. Eu acho que foi o de um Tera, eu pedi de certeza, e o outro que eu peguei, eu acho que, não sei se foi de 256 ou de 512. Eu acho que pedi dois. Tá, já tá quase chegando aí. E, olha só os valores. Temos aqui de um Tera, tá muito barato, galera. Olha aí, ó, de um Tera por R$230. Aí tem um descontinho aqui, vamos ver. Dá pra aplicar, tá? Descontinho aqui, ó. R$16,00 pra R$217,00. Então, poxa, dá pra pegar esse aqui, ó. Deixa eu ver, não tenho adicionado o carrinho, tá? Então, se a gente pega R$231,00 menos R$16,00, vai pra R$215,00, galera. Isso sem considerar eventuais cupons de desconto do AliExpress ou Cashback, se você tivesse ele habilitar. Eventualmente, isso aqui também vai dar mais um R$15,00. Essa vai ficar R$200,00, galera. Se você for comprar esse aqui, ó. R$200,00. O de dois Tera, eu já acho que não vale muito a pena. Depende aí do que você... Não carregou, tá? Do que você pensa, tá? Mas, né, agora até que tá ok. Ó, de R$230,00 vai pra R$440,00. Não dobra o valor, mas quase dobra. Talvez seja melhor pegar dois desse. Dependendo aí, né? Se você tá com orçamento mais curto, olha aí, ó. De R$512,00, galera. Já vai dar um up foda no seu PC por R$100,00. Vale demais. R$256,00 mesmo, então aí tá de graça. Tá? Então vale demais a pena. Não tem mais desculpa pra você não ter um SSD no seu computador. Mais. Próximo que eu separei pra vocês aqui, galera. Uma placa mãe... Uma placa de vídeo muito foda também. Que vai rodar tudo. Aí essa já vai rodar tudo no Ultra. Só que provavelmente Full HD, tá? Não 4K. Mas aí você já consegue rodar tudo no Ultra. É uma RX 6600M de 8GB. Olha as versões que nós temos aqui, ó. Por R$1.000. Aí tem uns descontinhos aí que vai deixar abaixo de R$1.000, essa placa. Olha só. Temos essa daqui, ó. Por R$1.000, 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 R$1.000. Do que a gente tá vendo aqui. Ah, e outra coisa. Aqui fala que é o chip de laptop. Aqui não fala isso. Então provavelmente é a 6600M normal, não a M. E aqui fala... Não fala aquilo também. Então também é a 6600M normal. E acabou de acabar aqui. Que eu não tinha reparado antes. Tá bom? Vamos lá, então. Próximos produtos aí que eu separei pra mostrar pra vocês. Pessoal, a partir de agora eu vou começar a falar mais rapidinho pra o vídeo não alongar tanto, tá? Aqui eu separei também RTX 2060 da Veneda de 6GB aí. São vários preços. Acesse também cada um e veja se tem links de desconto, tá? Próximo que eu separei aqui também foi uma RTX 2060 Super de 8GB. Tá nesse valor aqui. Ali é vendido pela loja DE Electronics Store. Depois aqui eu separei também outra RX 580 de 8GB. Dá 51 RISC dessa vez. Altos valores baixos aqui. Vale demais a pena pra vocês. Separei também aqui... Galera, alguns anúncios vocês vão achar links duplicados, tá? Vai aparecer que tem dois links do mesmo produto. Na verdade é porque tem links onde o mesmo vendedor ele anuncia dois anúncios diferentes pro mesmo produto. E às vezes um tá esgotado e o outro não. Às vezes os dois tão esgotados, às vezes os dois estão disponíveis, às vezes um tá e o outro não. Então você fica acessando, tá? E outra, se você acessar agora e ver que não tá disponível, não desista. Tente de novo mais tarde aí. Porque muitas vezes esses produtos voltam a aparecer em estoque e você consegue ainda comprar no valor promocional que tava antes, tá? Ryzen 5 5600 aqui então. Aqui tem outro link do Ryzen 5 5600. Você pode ver que tem até diferença no preço, tá? Mesmo sendo do mesmo vendedor. Então compre também o anúncio que tiver mais barato. Fique ligado aí, ó. Próximo aqui que eu separei pra vocês, memória. Memória lindona da Asgard. São várias opções aqui, né? Nós temos dois de 8GB. Na frequência de 3200, 3600, 3200. Aqui são dois de 16, olha só. São 32GB de RAM por 500 reais. Aqui 308, aqui 265. Próximo aqui que eu separei pra vocês foi outro anúncio da Shelly. Uma RTX 2060 Super de 8GB. Tem várias opções aqui pra você escolher entre elas também, tá? Próximo anúncio, Ryzen 5 5500. Valorzinho bacana. ZZGD Global Store. Outro anúncio aqui também do mesmo produto, porém de outro vendedor, ó. Tá? Sempre pegue mais barato que você encontrar disponível no momento. Próximo anúncio aqui, galera. Isso aqui eu tenho que falar um pouquinho pra vocês. Essa galera, essa placa aqui, galera, é pra você colocar o seu Ryzen. Essa placa aqui é muito foda. É uma placa da Asus, é uma TUF Gaming. Então, é uma placa top de linha. Tá? Tá num preço muito bom pelo que ela oferece. Galera, ela já tem suporte a PCI Express 4. E tem suporte também ao Wi-Fi embutido na própria placa-mãe. Olha só. Olha só o espelho traseiro dela como é louco. Aqui já temos a conexões USB. Ainda temos aqui, ó, PS2. Conexões USB 3. Temos aqui uma conexão específica pra você alterar a BIOS sem precisar mexer no PC. Abrir ele, né? Ó, plug pra colocar as antenas. DisplayPort, HDMI, USB 3. USB Type-C, já temos aqui também disponível. Olha só. Internet de 2.5 gigabit. Olha as conexões de áudio aqui, ó. Conexões de áudio completonas, inclusive com saída óptica de áudio. Então, essa placa-mãe que é muito foda. Vale demais a pena o preço que estão cobrando aí. Pelo que ela oferece tudo, tá bom? E aqui é o visual geral da placa. Beleza? Próximo que eu separei pra vocês é uma RX 5700 XT da Gia Shul. Temos duas opções aqui no anúncio, como você tá vendo aqui. Os valores são esses nesse momento. Eu não vou ficar citando tantos valores, galera. Porque, como eu falei pra vocês um pouco antes no vídeo, ele altera em cada vez que você vai entrar, a cada dia, vai alterando o valor. E o vendedor também pode alterar o valor do anúncio ao longo do dia. Até que tem uma placa muito forte também, tá? Próximo que eu separei pra vocês, infelizmente, nesse momento aqui tá disponível. Vamos dar um... Indisponível, quer dizer, vamos dar F5 aqui. Vamos ver se volta a ficar disponível. Isso não vai ficar, não. Não. Mas tá aqui, ó. A Ryzen 7 5700 X. Tá indisponível. Da ZZGD. Outro anúncio aqui, ó. Também da ZZGD. Não é o mesmo anúncio, tá? Tô clicando aqui, tá mudando. Só que aparentemente não muda nada. É outro anúncio. Mas não funciona também. E não tá disponível nesse momento. Então, fique aí acompanhando que pode voltar. Outro que eu separei pra vocês aqui. Uma GTX 1660 Super, da 51 RISC, vendida pela Shelly. Valores aqui muito bons também. Outro que eu separei aqui. Uma RX 6600 XT. Essa aqui é a versão que não é a Mobile, tá bom? R$ 1.500,00 aí. Com uns descontinhos. Vai sair R$ 1.400,00. Da 51 RISC, também vendido pela Shelly. Outro aqui. Uma RX 6600M, de 8GB. Pela Nishiji Store. Que pertence a GXU. É o mesmo grupo. Tá aqui a R$ 990,00. Neste momento aqui. Lembrando que essa é a M, né? Esse aqui, infelizmente, tá indisponível agora. Mas é uma placa-mãe muito boa aí pra Ryzen também. Uma da SOI. E tava bem baratinha, tá? Espero que volte. Acesse o link aí. Vê se vai voltar aí a hora que você estiver verificando, tá? Ó. Tá aqui a visão geral atrás da placa. Outra que eu separei aqui pra vocês. É a GTX 1660 Super de 6GB. Também da GXU. Pela Nishiji Store. R$ 600,00. Vai ficar top aí no seu PC. Principalmente se você tem um orçamento mais modesto. Só que um pouquinho maior. Se você tiver um orçamento bem modesto, pegue uma RX 580. Se tiver um orçamento maiorzinho, pegue uma R$ 16,60. E você pode ir subindo na escadinha conforme o seu orçamento permitir. Uma R$ 20,60. Uma R$ 30,60, talvez. Ou até então uma R$ 30,70. Que é o melhor custo-benefício disparado nesse momento. Na verdade, o melhor custo-benefício seria aí a R$ 6,600, tá? Ela é uma placa que tá num valor excelente por tudo que ela oferece. Mais uma aqui então, galera. Essa daqui, ó. Ela vai chegar a R$ 1.900,00. Quando você adicionar o carrinho, tá? Essa daqui. Porque tem o desconto automático. E tem mais o cupom MUNDONOVO120. Que você pode usar e ganhar R$ 120,00 de desconto. A partir de R$ 1.500,00. Então, não chega a ser o melhor custo-benefício essa placa. Porque ela acaba custando quase R$ 2.000,00. Mas você vai ter um desempenho monstruoso. Você vai poder rodar tudo em 4K no seu PC. Tá bom? Então, é isso, galera. Eu procurei fazer um apanhado bem grande aí de produtos nesse vídeo pra vocês, tá? O documento que eu vou deixar o link na descrição aí vocês acessem. E talvez no momento que você atualizou, acessou ele. Eu até tenha atualizado incluindo alguns links novos que não mostrei nesse vídeo, tá bom? Mas nesse momento todos os links que eu mostrei estão nele. Tá aqui, ó. Vocês conseguem ver aqui, ó. Todos os links que eu mostrei nesse vídeo. E os cupons de desconto que estão disponíveis nesse momento. Se eu perceber a existência de um cupom novo, eu vou atualizar aqui o documento. Show? Então é isso, galera. Acesse aí. É muito importante também, galera, que você se inscreva no canal e ative o sininho pro YouTube te avisar sempre que a gente lançar algum vídeo novo, tá? Aproveita e também deixa o like nesse vídeo, porque isso estimula a gente a trazer mais conteúdo pra vocês. E se você gostou muito do vídeo, pegue e compartilhe com seus amigos. Pode ser muito útil pra eles. E outra, fique ligado aí no canal, ó, se inscreve aí e ativa o sininho, é sua obrigação, tá? Vai ter muito unboxing de coisas que vai estar chegando aí do 11.11 no canal, tá bom? Vai ter unboxing e vai ter teste, beleza? Então é isso, galera. Nesse vídeo eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido e até a próxima. Valeu!